Bom, continuar aqui, ó, a gente vai continuar reforçando aqui, ó, só um pouquinho aqui, ó, essa partezinha que a gente tá no cabo da chaleira. E troco o pincel, pouquinho a tinta, tá? Eu venho com um pouquinho de cinza aqui, ó, e a gente vai mesclando, ó, aqui desse jeito. Aí, eu venho, aqui a gente fez isso aqui, ó, a gente vai fazer como se fosse um S, ó, faz a curva aqui. Aqui eu venho de novo, vou marcar bem pra vocês verem, ó, que a gente vem, mescla ele, aí eu venho com um pouquinho de cinza claro, pra dar uma trabalhada aqui, ó. Agora, a gente vem dessa parte de dentro aqui, ó. Tá? E eu venho com um cinza chumbo aqui, ó, eu tô só reforçando um pouco aqui. Aqui eu venho com cinza claro, né, só pra dar sombrinho ali, ó, sombriar um pouco. E aí, eu venho com cinza claro, né, só pra dar sombrinho ali, ó, e aí eu venho com cinza chumbo aqui, pra reforçar um pouquinho mais aqui. Tá? Vou limpar o pincel, ó, vou limpar o pincel, e eu vou vim com... Vou vim com branco aqui, ó, dar uma luz aqui. Aqui. Uma luz vem aqui. E aí, eu vou pegar um pouquinho do pele, vou pôr aqui também, ó, nessa alça aqui, tá? E aqui. Aqui, ó. Agora, dar uma puxadinha aqui, eu vou vim com um pouquinho de preto aqui. E vem com cinza claro aqui. Viu? Essa parte aqui, que é o grafuzinho da alça. E aqui, cinza claro. E aqui, eu tinha esquecido de pintar, né? Então, eu não tenho problema, eu venho aqui e faço. Marca um pouquinho aqui com preto. Dá uma pincelada aqui, ó. Esfumaçadinha. Ó. E aqui, a gente vem com filete. E aqui, eu venho... Trabalho com um pouquinho de branco, pra dar uma iluminada. Preto aqui. Vou pegar um pouquinho de branco aqui, ó. Eu vou passar aqui na pontinha aqui, tá? Colocar um pouquinho de luz aqui. Agora, aqui... Prazer pra cá. É, eu vou trabalhar com um pouquinho mais de chumbo aqui, ó. Pra dar uma marcadinha, vou colocar um pouquinho de chumbo e um pouquinho de preto. Tá certo? Que esse não era o pincel certo pra mim tá fazendo isso. Tinha que ser um pincel mais fininho. Mas eu tô com ele aqui, eu já vou... É, mesclar ele aqui. Aqui. Tá? Tá? Essa parte. Aí, essa outra aqui, ó. Eu já venho com... Um... Um cinza aqui, ó. Passa aí o cinza aqui, cinza chumbo aqui, eu vou passar aqui. Cinza chumbo, a gente vem fazendo essa marcação aqui, né? Aqui, ó, vem com preto de novo, ó. Onde tá a sombra aqui, ó. Aqui, eu venho com cinza chumbo novamente, ó. Nessa parte mais clara, eu venho com cinza chumbo. E aqui eu venho com preto. Dá uma... Mescladinha nele. Aqui. Tá? Essa parte aqui, eu vou dar mais uma... Reforçada nele com... Cinza chumbo, ó. Aqui, eu vou vir com um pincel maiorzinho. E vou fazer esse aqui também, aqui, ó. Trazer um pouquinho... De cinza chumbo. E aí, eu venho com... Eu tô, na verdade... Colocando uns detalhes aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Aqui. Tá? Um pouquinho de cinza nessa parte, ó. Essa parte aqui de baixo, eu venho com cinza, ó. Ó, por que que eu não desço até embaixo com cinza chumbo? Porque senão, eu não vou conseguir o efeito aqui, que tem uma curvinha aqui. Aí, eu uso... O cinza. Agora... Aqui também, ó. Tá? Essa parte aqui, eu venho... Com cinza chumbo, ó. Tô só dando uma... Uma reforçadinha pra vocês verem. Aqui, eu venho com cinza claro. Cinza claro aqui. E o cinza claro aqui. Tô reforçando aqui. Só que esse cinza claro aqui, aí eu jogo um pouquinho de branco aqui, ó. Coloco um pouquinho de branco aqui. Tá? E agora, a gente... Vem desse outro lado aqui. É... Aqui, eu vou pegar um pincel menor aqui. Eu vou trabalhar uma sombra aqui, ó. Tá? Vou trabalhar essa sombra. Aqui. Aqui, eu vou trabalhar com o cinza. Aqui, ó. Vou reforçar ele aqui. Vem com esse outro pincel, que é melhor. Ó. Aqui. Aí, aqui, eu já venho com o cinza... Cinza claro aqui, ó. Só pra reforçar. Dou uma descida na... Na ponta do pincel. E venho aqui, ó. E aí, aqui, eu vou trabalhar um pouquinho de cinza chumbo com o cinza... Com o cinza normal. Só um pouquinho aqui, o cinza, ó. Só pra dar uma assombreadinha a mais aqui, ó. E eu venho e vou mesclar. Tá? Às vezes, a gente fica com a mão cheia de pincel. Mas é... Importante, gente. Aqui. Aqui. Eu falei pra vocês, ó. Dá uma... Uma mesclada nele aqui. Aqui, eu vou pegar um pincelzinho maior. Olha, eu vou vir com um pouquinho de cinza, ó. Bem aqui. Nessa pontinha aqui, ó. Aí, eu venho aqui com o cinza. Cloro. Claro. Só pra... É... Dar uma mescladinha. Mas não vai alterar nada, não. Aqui, ó. Só pra... Dar esse efeito aqui. Aqui, eu coloco, ó. Aqui. Cinza, ó. Cloro aqui. Aqui, eu vou trabalhar com um pouco de chumbo, ó. Aqui, vai ficando um pouquinho mais alto esse chumbo. Chumbo aqui, eu vou descer com um pouco de ele. E aqui, o cinza. Dou uma hidratada na ponta do pincel. Aqui. Aqui, também. Aqui. Aqui. e aqui eu vou vim com cinza claro cinza claro aqui, ó, que a gente vai trabalhando pegou em cima do preto aqui, acontece, a gente vem e corrige ficou preto demais, não pode, senão a gente não consegue tomar tá, agora eu venho com cinza claro aqui, ó, e vou trabalhar aqui pegar aqui, vou esfumar, é, mesclar aqui ó, o branco aqui, é, o cinza claro é desse lado e aqui a gente vai ajudar uma trabalhadinha, a gente molha um pouquinho o tecido, vem, ó agora esse aqui também, a gente só dá mais uma clareada nele aqui e assim vai fazendo o alumínio esse daqui também tem uma tratada na ponta do pincel aqui que a gente vai trabalhar com pegou aqui dá mais uma reforçadinha nele, né aqui a gente tem que reforçar um pouquinho desse lado aqui a mesma coisa vou pegar um pituar que eu acho que é mais fácil pra gente espalhar que é uma área grande e a gente vem e espalha espalha bem eu só tô dando uma uma reforçadinha uma reforçadinha aqui, tá, gente não quer dizer que tô pintando tudo de novo, não só pra marcar alguns pontos que eu quero que que fique marcadinho aqui marcadinho aqui, ó aqui eu vou subir bem um pouquinho só pedacinho aqui, ó não é pra subir tudo, não aqui desse lado também é só com cinza e por enquanto cinza claro que eu tô trabalhando agora eu vim trabalhar com o branco, né lavo o pincel que muitas vezes você não sabe quanto tempo você vai demorar pra usar seca e você vai perder o pincel mas é horrível pra tirar isso a tinta do pincel agora eu venho aqui tem algumas partes aqui que eu vou trabalhar com o branco não quer dizer que todos esses riscos que eu vou essas marcações vai vir com o branco mas só algumas algumas partes, ó aqui tá com branco, viu algumas eu vou dar uma a cada bem aqui ó, aqui eu posso que eu quero dar um volume nele aqui, né aqui desse jeito, tá aqui eu vou colocar luz nele e eu coloquei na tinta vou colocar a luz aqui vem como se eu estivesse fazendo um risquinho, ó aqui também do mesmo jeito eu venho mesclando aqui, ó aqui venho desse lado aqui passando aqui também aqui aqui eu venho desço com a tinta não vou mesclar só tô colocando na nas batidinhas aqui também, ó viu aqui aqui eu vou descer um pouquinho mais e aqui eu reforço ele, ó aqui eu venho com um pouquinho mais de branco aí eu venho e venho esfumaçando aqui descendo com ele aqui a gente vem dar uma mescladinha aqui vou pegar um pincel maior que aí aqui eu vou mesclar ele aqui eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa que dá uma uma diferença algumas pessoas chamam de luz seca eu vou pôr tinta aqui no pincel e aí eu venho com esse pano aqui ó ó tem tinta aqui no pincel vou vir aqui nesse pano e tirei e aí eu só venho com o restante da sujeira ficar aqui ó de novo só pra me dar um brilho aqui ó não vendo que eu não quero colocar o branco por aqui aí limpei aqui e ó tem gente que chama eu já vi chamarem de luz seca tá aqui desse outro lado a mesma coisa ó pincel tá sem a tinta sequei aqui e vim trabalhar aqui ó só pra mim dar um brilho aqui continuarei no próximo vídeo não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e ó e ó e ó e ó e ó